E aí galera que acompanha o canal Truque Force, um veículo foi fazer uma conversão proibida e acabou sendo atingida por um caminhão, se não houvesse câmeras de segurança tentaria colocar a copa no caminhoneiro, por sorte ninguém se feriu, canal Truque Force, o canal dos caminhões Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri